Fala galera! Tudo bem com vocês? Hoje temos uma entrevista mais que especial. Poliana Papel. Poliana Papel, ela já participou do Ídolos, então ela já tem já uma repercussão maravilhosa aqui na cidade e também no Brasil. É isso daí, muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade, pelo espaço aqui, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Eu que agradeço. Finalmente, né? Finalmente, depois de meses. Mas uma hora dá certo. Com certeza. E obrigado novamente. E me conte um pouco como que surgiu esse dom vocal, esse dom artístico na sua vida. É, eu falo que eu não tive como escapar, né? Meus pais são músicos também, então desde pequenininha em casa, assim, eu sempre tive contato com música, né? Então eu comecei a ver eles, assim, em casa, em festas, aí meu pai ia tocar, eu ficava com as minhas irmãs nas cadeiras, assim, dormindo e apaixonada em ver os dois, assim. Aí foi indo, foi indo e eu tô aqui. Não teve como escapar. E me conte um pouco como que você chegou até o Ídolos. O Ídolos eu participei, foi em 2006, faz um tempinho já. Eu tinha, era novinha, assim, eu tava até comentando esses dias, eu fiz um post no Facebook agradecendo as pessoas. Sempre que faço uma música que eu cantei lá, que é Tudo Azul do Mar, sempre que essa música toca, as pessoas lembram de mim, assim, vem me mandar mensagem, vem, tira foto e manda pra mim e tal. Porque eu lembro, e foi um marco na minha vida, assim, sabe? Foi uma experiência incrível. Eu era muito novinha, foi a primeira vez que fui pra São Paulo, assim, fazer uma coisa, conhecer a cidade grande e tal. E foi uma experiência incrível, conhecer aquele mundo todo de TV, conhecer Silvio Santos, conhecer Ed Camargo, né? Esses ícones que a gente ama, assim. E como foi a escolha do repertório das músicas? Você teve que escolher antes ou foi ao decorrer do Ídolos? É, no começo, a gente que escolhia as músicas, né? Eu coloquei as que eu mais gostava, assim, as primeiras, que eram, foram várias, vários testes, né? De vários tipos, assim, foi aquela fila enorme, que o pessoal lembra, pessoal, tudo no sol, que eu, na minha, no primeiro, eu participei do primeiro Ídolos, que foi, eu acho que uns 14 mil, 14 mil inscritos, alguma coisa assim, e aí foram várias etapas e tal e tal. Aí chegou numa etapa lá, que era os finalistas, que aí a gente já recebia uma lista de músicas pra escolher, né? E algumas deles que davam mais pro final, eles que, que era uma troca, assim, né? Com os jurados, com o pessoal da produção, tudo. Mas no começo a gente escolheu, depois chegou uma lista. E qual é o estilo musical que é mais chagrada, que as pessoas mais pedem pra você cantar? Qual que, você gosta mais, vamos colocar, americanizado, mais brasileiro? É, assim, eu trabalho com entretenimento, né? Eu trabalho na noite, fazendo eventos, então eu canto de tudo na noite, assim, nos shows. Tem que fazer de tudo, porque a galera gosta de ouvir e a gente tá cantando, né? Só que, assim, eu falo, a minha história começou em casa, então em casa eu fui criada na base da MPB, assim, né? Meu pai sempre gostou muito de MPB, minha mãe sempre ouviu muito e tal. O primeiro repertório que eu tive foi com a música popular brasileira, assim. Eu gosto muito, gosto do timbre, da sonorização e tal, das letras, né? E aí, conforme eu fui indo pro mundo, eu comecei a descobrir mais o rock and roll, assim, que hoje é a minha preferência pra cantar, pra ouvir em casa, assim. Eu gosto muito de rock, rock clássico, rock nacional, rock internacional. E pra cantar um pouco de tudo, assim, como o timbre é mais, eu falo que é essa mistureira, assim. Gosto muito de cantoras como a Dele, Ella Fitzgerald, Ita James, cantora de jazz, cantores de blues também. Eu gosto um pouco de tudo, sabe? Então, o teu pai deve ser o teu grande ídolo. Ah, com certeza. Com certeza em tudo. Em tudo. Fale um pouco a respeito do seu pai como um grande ídolo musical. Pra todos saberem quem é o seu pai, como que veio essa veia artística. Ah, veio tudo dele, né? A história toda começou com ele, assim. E no Parque Alinhos Papel, músico também já na cidade aí há tantos anos. Você tocou na noite muito tempo com o Gantos, que a gente tava até comentando. Com o Du também, que já é falecido. Mas ele tocou com o meu pai, depois eu cantei com ele também um tempo. Ele e o Marcinho, onde eu comecei, assim, quando eu tinha uns 15 anos. E ele é o ídolo da minha vida, né? É o ícone da minha vida. Me espelha em tudo nele. Eu sou o que eu sou por causa dele e da minha mãe, né? Com certeza. E ele te apoia em tudo? Sempre. Minha família é... Minha mãe e meu pai sempre apoiando em tudo, sempre presente em tudo, sabe? Minha mãe é aquela coruja mesmo, que põe todo mundo no lado do braço, assim, sabe? As filhas têm que estar ali. Se não tiver, ela fica desesperada. Pode ter 30, 40 anos que tem que estar ali, sabe? Sempre muito presente, graças a Deus. E me conte um pouco mais a respeito da banda que você tá agora, né? Referente em Franca, pras pessoas conhecerem mais. É, então. Eu trabalho na noite já faz um tempinho já. Então, eu sempre cantei em banda baile, né? Trabalhei em São Paulo um tempo com banda baile. Foi a primeira banda que eu trabalhei. Aí, o pessoal de Franca me chamou. Eu comecei lá na banda Gênesis, que é famosíssima, né? Tem anos de estrada. Aí, da banda Gênesis, eu fui indo pra outras e tal. Hoje, eu tô cantando com a banda Conexão Nacional, que é uma banda também super conhecida no estado de São Paulo. A gente, a agenda, graças a Deus, é lotada. E também tô com o meu projeto agora, de fazer música eletrônica. Com o Didi lá de Franca. Então, de Franca eu fui passando de um pro outro. Fui passando. Trabalhei muito tempo com a banda 7-1 também. Fiquei quatro anos lá. Trabalhei na banda... Uma banda de Brascaba. Depois, eu voltei pra Franca. Então, Franca, eu coloquei meus pezinhos ali já faz... Já fazem, acho que, sete anos que eu tô de banda em banda. Que legal. Cantando lá. É uma cidade que me acolheu muito bem, assim, sabe? Lá, tem muito músico. Tem uma escola super famosa de músico lá, que é o IGB. Então, a galera de música, assim, artistas e cantores e músicos lá, é uma leva muito boa, assim. E a conexão com os fãs? Porque você vai adquirindo... Com certeza. Muitos fãs do seu trabalho. Admiradores, né? Admiradores também. Como que é o contato nas suas redes sociais, a reciprocidade, os pedidos também dos fãs das músicas? Eu tenho sempre... Eu tento manter esse contato. Por conta do ídolos, uma galera se espalhou, né? Então, eu tenho uma fã que é de João Pessoa, que agora tá morando na Itália. E ela sempre manda as coisas para mim. A gente sempre conversa. Era aquela fã que mandava aquelas cartas de metro. Eu tenho até guardado. Esse dia eu tava vendo e mandei pra ela a foto e tal. A gente conversa. Aí tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de São Paulo, tem bebedouro, franco e tal. Eu sempre tento manter esse contato, assim, com a galera que me viu lá ou que vê no show e vem conversar depois, sabe? Que eu gosto de conversar com as pessoas, de saber a história das pessoas. Até eu escrevi, fiz um post esses dias no Face de uma moça que tava no carnaval, se não me engano, vendo a gente cantar. E aí ela ficou lá, tava chorando, assim. Eu comecei a brincar com ela, interagir com ela. Aí ela veio no palco no final do show, me deu um abraço forte, assim, cara. E falou assim pra mim que ela tava passando por um momento muito difícil e que aquele momento que ela viu a gente cantar ali, que ela me viu cantar, tudo passou. Tipo, aquele momento pra ela, um problema na casa dela, pro marido dela, ela esqueceu e começou a pensar na vida nova, assim. Eu acho muito legal isso. Você ter esse contato com as pessoas e fazer parte da história dela, e fazer parte da vida, sabe? E trazer um momento de conforto, assim, que a música tem essa magia, né? Você contou um pouco a respeito dessa nova parceria com o DJ. Isso. Como que tá sendo esse novo desafio pra você? Cara, então, eu recentemente saí de uma banda que eu fiquei muito tempo, né? E aí, depois que eu fiz 30, até eu falo que é a crise dos 30, né? Que eu queria começar a pensar num projeto pra mim, assim, né? Aí eu falei assim, o que eu quero fazer a partir de agora? Aí eu sempre gostei muito de música eletrônica e nos shows, quando eu cantava a parte dos eletrônicos, as pessoas sempre gostaram muito, eu sempre me senti bem, quando eu fazia o rock'n'roll também. Então, um projeto novo que eu vou lançar, esse eu ainda não comecei a... não lancei ainda, porque a gente tá nos bastidores preparando tudo, né? Então, eu juntei tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu sempre... que eu curto fazer no show, que eu sempre ouvi, que eu sempre tá no meu dia a dia, assim, juntar num show pra poder... pra poder mostrar pra galera, assim. Então, a gente vai juntar um DJ com banda também, sabe? pra fazer... pra ter aquela emoção do ao vivo e ter a emoção do DJ, porque eu acho que é um campo também que tá crescendo muito hoje em dia, né? Sim, sim. Esse campo eletrônico, assim, os DJs brasileiros hoje, que é uma lope e tal, enfim. Então, isso tá tendo muito espaço hoje na mídia, assim, e tá crescendo cada vez mais as pessoas, tão conhecendo cada vez mais, e tá vindo... tá sendo Brasil isso agora, né? Então, eu sempre gostei, aí eu juntei uma coisa com a outra lá, falei, ah, vou fazer esse negócio aí, aí... Peguei um pouquinho de cada coisa e tô montando o show. E a gente vai lançar o mês que vem agora, esse projeto novo. Olha, que bacana. Com exclusividade aqui, ó, pra galera. Olha, que interessante, que bacana. Não tinha falado disso ainda, primeira vez. Olha. E, para finalizar, quero, primeiramente, agradecer pela entrevista. Eu que agradeço. Você é muito simpática, muito atenciosa. Você é bem-humorada, você é divertida. Obrigada. E meu canal tá à sua disposição pra novos projetos. Pra o que você precisar, conte comigo, conte com o canal. Igualmente, idem, idem. E eu queria parabenizar também, porque é muito legal isso que você tá fazendo na cidade, né? Eu tô vendo aí, eu acompanho você, acompanho as suas entrevistas lá, pessoal, os meus amigos também daqui da cidade, e é muito legal ter um espaço pra divulgar, os artistas divulgar, a culinária divulgar, todo mundo que tá fazendo alguma coisa pela cidade, ter esse espaço seu aqui, pra tá dando voz pra todo mundo, assim. Agradecer em nome de todos nós, né? Sim. que são os bebedorenses. Sim, exatamente. Agradecer esse canal aqui, parabenizar e agradecer também pela oportunidade. Claro. A você e a todo mundo que tá assistindo a gente aí também. E fale suas redes sociais, pra galera acompanhar seu trabalho. Claro, galera. Poliana Papel, Instagram, Facebook, YouTube, como é que é? Twitter, tudo, em qualquer lugar. Poliana Papel é só seguir lá. Com dois L's e Y? Como que funciona? Com dois L's e Y. É, a minha mãe quis dar um, dar um, um probleminha pra galera, sabe? Nossa, porque Poliana com dois L's, gente, não sei, ela botou aí, vocês colocam dois L's e tem isso. Às vezes a tua mãe pensou em numerologia. É, pode ser, porque também tem um livro, né, que é lindo, eu já li, é maravilhoso, mas é com dois L's, aí ela não quis ser tão assim, né? É. Ela sempre gostou do nome Poliana, quis colocar, mas não quis deixar tão difícil, assim, ela tirou um N, ficou dois L's e Y, tá? Poliana Papel. Mas eu acho que ela fez uma boa escolha, porque é... Mas eu acho lindo, gente, é lindo, não é? É, eu também acho. E outra coisa, ela fez uma boa escolha, porque seu sucesso tá incrível. Agradeço, viu? Foi um prazer, e sempre que quiser também, a gente vai falar de outras coisas depois, tem umas surpresas pra mostrar pra galera depois. Com certeza. E é sempre muito bem-vindo ao nosso espaço aqui. E aí, você gostou do vídeo de hoje? Ainda não se inscreveu? Inscreve lá, gente. Se inscreve, pessoal, se inscreve também da Poliana Papel, se inscreve no meu canal, curta, compartilhe, comente, vai dar um like lá nos vídeos da Poliana Papel, é isso daí. Tem aqui, tem aqui aquelas barrinhas, assim, ó, sabe? Tem, tem. Sabe aquelas coisas de YouTube, eu sempre tive vontade. gente, se inscreve aqui no canal. tem, ó. Que passa, é muito chique. Gente, é muito, ó lá, o nosso amigo é high-tech hoje, tá todo cheio de equipamento. Ele vai colocar, gente? Gente, vocês não sabem a estrutura que tá isso aqui. Eu fiz um vídeo com ele, ele chegou com uma camerazinha uns tempos atrás, sabe? Agora chegou com luz, chegou com o microfone, tá? Top. É isso daí, viu? Escreve no canal aí, gente. Ó, se inscreve no canal, não sei se vai aparecer, viu? Aparece aqui também. É, vai aparecer em qualquer lugar, pessoal. O dela e o meu, tá bom, pessoal? Olha, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês todos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Beijo, até!